Venha me dar sua mão, esse único agente Venha que a gente junto vai ser diferente Coração bate forte no peito, pedindo mudança São Paulo, minha terra, meu povo, renasce a esperança A gente que sempre inovou, tá pronto pra renovar A gente que sempre sonhou, já pode voltar a sonhar A gente sempre realizou, tá mais do que pronto pra realizar Pra realizar Que é a hora de mudança e de coragem A gente tá pronto pra mudar Pronto pra São Paulo, tá Eu quero Adade, aê, eu quero Lulalá Hadade pronto pra São Paulo Eu quero Adade, aê, eu quero Lulalá Hadade pronto pra São Paulo Eu quero Adade, aê, eu quero Lulalá Hadade pronto pra São Paulo Eu quero Adade, aê, eu quero Lulalá Hadade pronto pra São Paulo Hadade pronto pra São Paulo, é ponto pra São Paulo Hadade é nós na pista Com a força e a grandeza do povo paulista Tem firmeza, tem serenidade, coragem Independência e humildade Vem com o professor Vem com o Hadade Mudar com segurança Pra mudar de verdade Hadade pronto pra São Paulo São Paulo tá pronto pra mudar com Hadade Pronto pra São Paulo Eu quero Adade, aê, eu quero Lulalá Hadade pronto pra São Paulo Eu quero Adade, aê, eu quero Lulalá Hadade pronto pra São Paulo Vem professor